Outros serviços de transporte, como o de táxi, também foram afetados. A repórter Thais Orovic conversou com o representante da cooperativa de taxistas de Taubaté. A falta de combustível impacta a classe dos trabalhadores e o Luiz Valdinei é taxista e conversa conosco. Luiz, qual o impacto da greve na rotina de trabalho de vocês? Bom dia, né? O impacto para nós hoje vai ser mais a falta de combustível, né? Mas a gente vai vendo aí que a produtividade também vai aumentar um pouquinho mais. Porque com a paralisação de ônibus, futuramente, daqui a pouco vai parar os ônibus, devido ao combustível, né? E eu creio que vai acrescentar um pouquinho para nós isso aí. Isso, numa forma geral, por quanto tempo você acha que dá para manter os táxis todos em operação? Ah, eu acho aí que se continuar no ritmo que está aí, acho que uns cinco dias dá para manter, sim. A categoria é a favor dos protestos para baixar o preço dos combustíveis? Sim, sim, porque a gente é um dependente do combustível, né? E a redução de imposto, isso aí estava demorando para acontecer. Eu acho que precisava alguém mesmo ter dado esse passo inicial aí para poder dar continuidade nisso daí. Mas estamos juntos aí para o que deve é aí. A cooperativa acredita que essa perda vai valer a pena caso os preços sejam reduzidos nas bombas? Sim, sim, porque no momento a gente não pode pensar na perda. A gente tem que pensar lá na frente. No futuro que vai vir a melhoria, né? Redução de imposto. Eu acho que hoje para a gente ser taxista na cidade aí, não só aqui na cidade de Itaubaté, mas em todas as cidades, é... muito alto, imposto, juros, combustível, são valores absurdos. Eu acho que precisava mesmo dar essa reduzida aí. Luiz, muito obrigada pelas informações. E a prefeitura de Itaubaté, em nota, informou que o consumo diário que eles utilizam é de 5 mil litros e que está sendo feita uma racionalização dos recursos com prioridades para as áreas de saúde e educação. Já a questão da coleta e do SAMU, eles dizem que operam normalmente e dispõem até o momento de reserva técnica. Obrigada.